Vamos aprender hoje como é que a gente encontra curto-circuito em qualquer placa eletrônica usando uma fontezinha de bancada feita essa aqui. É usada a famosa técnica Kelvin de quatro pontas porque usa o multímetro ligado em paralelo com a fonte. Pega esses dois fios aqui do multímetro e liga aqui com a fonte, coloca na escala de milivolt o multímetro para poder medir o curto-circuito na placa, mas isso daí é quando você não tem um voltímetro ou quando não tem uma fonte que nem essa aí você coloca no multímetro para poder encontrar, mas não é toda fonte que faz isso não, tem fonte que você vai fazer o que eu vou fazer agora e ela não vai aceitar, já tem muita gente que usa mais o multímetro eu nunca vejo usar fonte, muito raramente, usa mais o multímetro. Eu vou usar a fonte, tem como fazer só com a fonte e tem como fazer com o multímetro. Por isso que muita gente pega uma bateria externa coloca dentro do multímetro com um circuito para poder medir curto na placa usando o multímetro entendeu? Só que eu vou usar a fonte. Então essa plaquinha aqui, eu já aproveitei aqui essa circuito aqui em paralelo, coloquei vários capacitores e um deles está em curto. Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove capacitores, tudo ligado na mesma linha e um deles está em curto. Eu não sei se você já fez algum teste em alguma placa e quando foi usar o multímetro ele apitou para tudo que é lado e você fica sem saber onde é. Aí para não ter que você tirar tudo, principalmente se for uma plaquinha pequena SMD, aí fica complicado, danifica a placa, mela tudo, rasga tudo né. E o correto é você tirar só aquele componente que está ruim. Então aqui você vai aprender agora. É um macetezinho que eu vou ensinar para vocês aqui. Primeiro eu vou pegar o multímetro, eu vou colocar aqui na escala de continuidade, que é aquela que quando você encosta a ponteira um no outro, ele zera e apita. Veja que ele zerou, tá vendo? Também não é todo o multímetro que faz isso, porque tem multímetro que a ponta de prova não é boa, aí quando você zera, nunca zera. Quando você encosta a ponteira um no outro, sempre fica dando 0, 0,1, 0,3, 0,4. Isso acontece porque a ponteira não é boa, mas se ela for boa, ela zera. Mas você pode medir, calcular o valor que deu e se der a mais do que aquilo ali, você anota no papel, mas o bom é que zera, que fica melhor, né? Olha, zerou, tá vendo? E aí você pode achar que vai encontrar o curto com o multímetro. Vamos ver como começar daqui, ó, pegando daqui para cá, veja que esse aqui está em curto, deu 0, vai dar 0, 0. Se eu for no segundo com a pastora, também deu 0, tá vendo? Eu vou no terceiro aqui, ó, 0 também, ó, tá vendo aí? Todos que eu botar aqui, vai dar para 0, vai dar em curto zerado mesmo. E aí você fica doido, você diz qual é o que está em curto, porque todos que você coloca, ele apita e dá 0, e aí você não encontra de jeito nenhum, nesse aqui, ó, ó, tá vendo? Esse aqui também, ó, 0, ó, esse aqui, ó, esse também está em curto, ó, esse amarelinho aqui, ó, 0, esse aqui também lá de cá, ó, 0. E aí, qual desses aqui está bom, está ruim? Tem um desses aqui no meio que está ruim, ó, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove capacitor. Esse aqui já não está, ó, esse aqui está fora da linha, esse não está, esse daqui de baixo aqui também não está, e esse de poliéster aqui, esse de disco também não está. E aí agora tem um macetezinho, já sabemos que com o multímetro não dá para encontrar, então a gente já deixa o multímetro do lado, com esse aqui também não dá para encontrar, que o ponteiro vai lá para o canto, então agora a gente vai usar agora a fonte. Então vamos lá. A gente vai encontrar esse curto agora com a fonte, usando a técnica Kelvin. Vamos lá. Primeiro a gente liga a fonte, pega um papel, uma caneta e anota os capacitores que estão medindo em curto. Você anota, quando se trata de muito, você anota, e agora a gente vai fazer o seguinte. Veja que está em 17,2 volts. Eu vou encostar a ponteira um no outro, da minha fonte. Olha o que acontece, ó. A fonte entra em proteção e zera. A luzinha piscando aqui, ó. Vamos baixar a tensão, vamos colocar 12 volts. 12 volts, aqui, ó. Vamos botar 12. Vamos abaixar a tensão e vamos ver. Olha, desligou. Está vendo? Tem fonte que não aceita. Quando você encosta uma na outra, ela se desliga. Aí vamos abaixar mais. Vamos colocar aqui 5 volts. Aliás, 2,6 volts. Vamos encostar um no outro. Desligou. Está vendo aí? Para poder fazer esse teste, você tem que fazer com que a sua fonte não desligue quando você encosta a ponteira uma na outra, para poder medir a corrente. Que é através da corrente que a gente vai achar esse curto. Porque quando alguma peça aqui está ruim na placa, o circuito, ou seja, a trilha, se transforma no chute. Entendeu? Fica como se fosse um chute. Mas o que é chute? É isso aqui, ó. Em algumas fontes, por exemplo, esse é um perímetro aqui mesmo. Tem um chute aqui dentro, que é um fio que mede a corrente que passa por ele. Por exemplo, aqui eu tenho um fio aqui, ó. É um fio de cobre, de cobre não, de solda. Mais ou menos aqui uns 30 centímetros. Aqui, ó. Então eu vou colocar aqui uma ponta no começo da solda. E com a junta desse negócio aqui, da pinça, eu vou colocar aqui, ó. Para deslizar, que é para você entender. Veja aqui, veja o que vai acontecer aqui, ó. Na parte azul do multímetro, do relógio. Espera aí. Deixa eu abaixar aqui a tensão aqui. A gente colocou em 17 volts, desligou. Em 5, em 9, em 12, desligou. Para ela não desligar, a minha pelo menos, eu vou diminuir a tensão até 1 volt. Vou colocar 1 volt. Pronto, aqui, ó. 1 volt, pronto. Com 1 volt, ao encostar um no outro, ela não se desliga. Ó, aqui, ó. Tá com 1 volt, ó. Ela agora não se desliga. Tá vendo? Ela zerou a tensão em cima, foi para 170 miliamperes. Porém, a amperagem foi para 2.3. Então eu vou anotar essa corrente aqui, ó. A fonte está em curto aqui, ó. Tá dando um pouco de resistência por conta do cabo, né? Mas vamos lá. 2.37. Não é isso? Vamos deixar estabilizar. Aí, 2.36. Então eu vou colocar aqui, ó. Fonte, ó. 2.36. 2.30. Cadê? É, tá oscilando, mas sabe que isso aqui dá para... É normal. 2 pontos. Vamos botar 2.37 mesmo. Não é isso? Veja bem, você vai precisar dessa leitura depois. A fonte marcou em curto 2.37. Não é isso? Deixa aqui. Olha aqui, ó. Ela tá em curto. Então eu vou tirar o curto dela agora. Tirei. Ela voltou normal. Então vamos para a primeira explicação aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui agora a garrinha aqui. E vou fazer uma experiência aqui para você ver o que é que vai acontecer ali. Olha aqui, ó. Deu 1.8 ampere. Eu vou deslizando, ó. Vou deslizando, deslizando. E vai aumentando, ó. 1.91. 1.92. 1.95. 1.94. Ó. Tá chegando perto aqui e vai aumentando, ó. 2 amperes. 2.6. Ó. Tá vendo? Tá aumentando, ó. Ó. Tá vendo? É aqui, ó. Pera aí. Agora. Ó. 2. 2.17. Tá vendo? Ó. 2.19. 2.22. 2.24. 2.24. Encostou. 2.29. Tá vendo aí? Deu 2.29. Ela. Desse jeito aqui, ó. Ainda não está totalmente em curto. Porque ainda tem isso aqui, ó. Deu 2.30 agora aí. Tá vendo aí? Aí. Então, por aí você já está ligado já o que é que acontece, né? Agora eu vou colocar ela em curto geral, ó. Aqui, ó. Em curto geral. Aqui tinha marcado 2.37. E ela agora já marcou 2.36. Eu acho que é ponto da minha ponteira aqui do cabo. Tá? 2.38. Então, vamos anotar. Vamos anotar essa... Essa... Atenção aqui. Essa corrente aqui. 2.38. Tá aqui um 8. Pronto. Deu para entender aí, não deu? 2.38. Aí, ó. 2.38. Pronto. Ela é totalmente em curto. Certo? Pronto. Vai dar para... Vai dar para desenrolar. Então, agora a gente já sabe que a fonte não se desliga mais. Ela está em curto. Colocamos para 1.8. 1.1. É 1.1. Isso aqui é 1 volt mesmo. 1 volt. Isso aqui é 1 milivolt. Mas o que vale aqui, ó. Está com 1 volt e agora a gente vai descobrir. Vamos lá. Primeiro a gente vai nesse capacitor aqui. Vamos começar... Vamos começar daqui. Não é isso? Vamos começar daqui. Vamos colocar aqui, ó. O primeiro capacitor. Um azulzinho. Aqui, ó. Está certo que o certo é ter a ponteirinha mais fininha. Mas é só para teste mesmo. Então, vamos colocar aqui no primeiro capacitor. Olha lá. Deu dois pontos. Vamos deixar estabilizar. Primeiro capacitor. Dois pontos dezesseis. Então, vamos anotar aqui, ó. Primeiro. Olha. Dois. Primeiro capacitor. Dois pontos dezesseis. Certo? Que é o primeiro capacitor. Segundo capacitor. Aqui, ó. Vamos colocar no segundo capacitor. Ó. Pronto. Segundo capacitor. Que é isso aqui, ó. Deu dois pontos. Dois pontos. Deixa eu estabilizar. Dois pontos quatorze. Aqui, ó. Dois pontos quatorze. O segundo capacitor. Deu dois pontos quinze, mas... É. Dois pontos quinze, né? Vamos colocar quinze. Pronto. Dois pontos dezesseis. É. Dois pontos quinze mesmo. Porque quando ela esquenta, ela vai aumentando. Vai esquentando e vai aumentando. Mas tudo bem. Deu dois pontos dezesseis. Vamos pro terceiro agora. Terceiro. Aqui, ó. Terceiro capacitor aqui. Pronto. Terceiro. Que é esse aqui, ó. Deu dois pontos vinte. Já tá aumentando. Tá vendo? Desestabilizar. Desestabilizar. Dois pontos vinte e dois. É. Dois pontos vinte e dois. Dois pontos vinte e dois. Certo? Agora vamos pra o quarto capacitor. Olha ele aqui, ó. Quarto capacitor. Esse aqui, ó. É o quarto. Aqui, ó. Pronto. Que é esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro. A gente já tá nesse aqui, ó. Dois pontos dezenove. É o quarto. Dois pontos... Dois pontos vinte, né? É. Dois pontos vinte. Veja que já tá se aproximando, ó. Deu dezesseis. Deu quinze. Vinte e dois. Vinte. Vamos pra... É o quinto capacitor. O quinto. Olha aqui, ó. Ó. Quinto capacitor. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Quinto capacitor aqui. Quinto capacitor. Ó. O quinto capacitor já tá aumentando. Já tá próximo do... Da fonte em curto. Que é... Dois pontos vinte e oito. Tá vendo? Então tá aqui dois pontos vinte e sete. Não é isso? Aliás, dois pontos vinte e oito, né? Né? Dois pontos vinte e oito. Quinto capacitor. Vamos pro sexto. Sexto capacitor agora. O sexto. Aqui, ó. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Sexto capacitor. Capacitor. Aí. Dois pontos vinte. Não é isso? É. Dois pontos vinte. Aí, deu dois pontos vinte e o sexto capacitor. Sétimo. Aqui, o sétimo capacitor aqui, ó. Esse aqui, ó. Sétimo capacitor. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É o sétimo. Esse aqui, ó. Deu dois pontos dezenove. Ó, dois pontos dezenove. Tá vendo? Agora, vamos pra esse aqui. Que esse aqui também tá em curto, ó. Esse aqui, ó. Aqui tá na mesma linha também, ó. Já deu. Ó. Isso aqui é o oitavo, né? Dois pontos dez. Aliás, dois pontos onze, né? É. Dois pontos onze. Estabilizou. E por último, que esse aqui, que eu não sei se eu já medi. Deixa eu ver. Esse aqui é o último. Que é o nono. Deixa eu ver. Tá em curto também. Nono capacitor. Dois pontos. Vamos esperar um pouquinho estabilizar. Que eu acho que vai pra dezessete. Dois pontos dezesseis. Olha aí, ó. Beleza? Então, qual foi? Deixa eu tirar o curto aqui. Não, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Qual foi o capacitor que chegou próximo dessa tensão aqui com a fonte totalmente em curto? Olha aqui, ó. Dois pontos dezesseis, dois pontos quinze, dois pontos vinte e dois, dois pontos vinte e dois, dois pontos vinte e oito. Foi esse aqui, não foi? Olha aqui. Isso aqui foi o que chegou mais próximo daqui, ó. Que é o quinto capacitor, que deu dois pontos vinte e oito. Então, eu vou desligar ele aqui, vou cortar ele. E pela lógica, o curto vai sair, a fonte vai zerar novamente. Aqui, ó. Primeiro capacitor, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vou cortar aqui, ó. Cortei, o curto saiu na hora. Entendeu? Agora, a fonte voltou a 1.1 e tá zerada. Ou seja, não tem mais curto. E com isso, você bota o multímetro e aí ela começa a funcionar. O multímetro não vai mais bipar. Entendeu? Veja que a técnica de Kelvin funciona bem. Agora, a sua fonte, ela tem que estar preparada. Pra poder você fazer isso aí. Porque senão, você vai encostar um no outro e vai queimar. Se ela tiver proteção, beleza. Ela se desliga. Se ela não tiver, ela vai queimar o fusível. Então, por isso que a vantagem de ter uma fonte que você mesmo faça, é essa. Olha, o capacitor tá em curto é esse aqui, ó. Vamos colocar aqui o multímetro na escala de bip, de continuidade. Pra poder a gente ver que realmente ele tá em curto, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aí? Era ele que tava matando a fonte, matando o circuito. Claro que eu coloquei aqui um fio por baixo, pra fazer uma simulação. Não sei se vocês viram aí o conceito do modo TS-400 da Tarampi, que tava com um capacitor pequenininho, SMD em curto. Mas a minha fonte não tava boa ainda pra poder testar, mas eu poderia usar naquele conceito. Olha aqui, ó. Tem um fio aqui embaixo, bem grosso, que eu botei, ó. Que é o que acontece com um capacitor em curto, que eu já peguei capacitor em curto. É, pequenininho, desse aqui, aquele SMD. Ou pode ser um diodo em curto. Qualquer objeto que tiver em curto, qualquer componente na placa, que você vai medir. Eu acredito que você já fez esse teste aí, algumas vezes. E ficou, ó, e botava a grava curto. Botava a grava curto. E aí, só com esse sistema aqui, que você consegue achar o curto. Entendeu? Que é a técnica Kelvin. Que o pessoal fala que é de quatro pontos, mas aqui foi com duas. Porque eu não usei multímetro. Agora, você pode usar o multímetro também. Você coloca o multímetro aqui na escala de milivolt. Milivolt. Entendeu? Como esse multímetro meu, ele tem alto range. Ou seja, ele já é automático. E aí, você, através dessas duas pontas aqui, ó. Que tá aqui, ó. Você consegue achar o curto do mesmo jeito. Entendeu? Com multímetro. Caso você não tenha uma fonte aí que nem essa, pode usar uma bateria de lítio de 3 volts. 3.7 volts. E você consegue medir do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Veja que eu vou encostar aqui um no outro, aqui no capacitor. E vai aparecer lá também a tensão em milivolt. Olha. Deu 35, tá vendo? Deu 35 milivolt. Tá vendo aí? 36. E aí, quando você coloca na placa. Se você for colocar longe do curto. Ele vai diminuir, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando você chegar próximo ao que tá em curto. Vai chegar e vai aumentar. Tá, veja que deu, veja, veja. Deu 30, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Deu 28, não é isso? 28. Se eu encostar aqui um no outro, ó. Vai dar mais. É porque a minha ponta tá com mau contato aqui. Mas vai dar mais, ó. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Que ela dá uma tensão diferente. Dá diferente, ó. Aí, eu dei dois. Deu, deu dois pontos e seis. Ou seja, baixou mais ainda, ó. Tá vendo? Se eu colocar aqui, ó. No capacitor. Já vai dar mais, ó. Vai dar mais, ó. Ó, deu cinquenta, deu. Cadê? Ó, deu 35. Por quê? Por conta da... Por conta do fio que tá aqui, ó. Do fio. Tá se vindo como se fosse um chute. Aí, já muda lá o... A leitura. Você encosta no outro, ó. Ó, você encosta no outro, diminui. Entendeu? Então, dá pra fazer esse teste tanto com uma fonte dessa, que é mais fácil. E também com multímetro. Tá em um volt. Veja que tá em um volt aqui, ó. Entendeu? Deu dois porque tá na... Tá fazendo ali... Tá ligado no multímetro. Mas aí você coloca... Ó, um volt. Tá vendo? Você coloca a sua fonte pra um volt. Coloca uma bateria aqui em paralelo com o multímetro aqui. E você vai medindo aqui. E na escala de milivolt. Agora tem que ser com uma tensão baixa. Uma corrente baixa pra poder você usar. Essa minha fonte, ela tem dois amperes. Ela dá até um pouquinho mais. Mas ela tem dois amperes. Não danifica o circuito. Não queima o circuito. Não chega a derreter. É só você fazer um pouquinho rápido. Que dá pra você encontrar aí o curto ali. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha. Escreve no canal. E... Faça em casa aí. Adapte aí o seu multímetro. Na escala de milivolt. Pode ser esse ou qualquer um. Que seja daquele amarelinho. Ligando na escala de milivolt. Com a bateriazinha. E aí você vai medir a tensão em milivolt. Usando essa técnica que eu ensinei a vocês. Isso aqui foi só um exemplo. Mas pode ser em outro circuito. E você vai encontrar. Só encontra se for desse jeito. Se não for desse jeito, você vai endoidar e não vai achar. Tem outra técnica também que o pessoal usa. Que é aquele gelo. É um spray. Que congela as peças todinhas. E na hora que você liga a placa. Aquela peça que está em curto. Começa a aquecer. E aí você vê. Aquela bolinha preta. Aparecendo no gelo. Só que aquele spray é caro. Tem também uma câmera de infravermelho. Que você vê. Quando a peça está fervendo. Você vê com ela. Também é muito caro. Tem outra técnica. Que é o ferro de solda. Usando o breu. Quem é mais antigo aí na eletrônica sabe. Que é aquele breu. É uma pedrinha meio amarelada. Que você coloca a ponta do ferro. Para poder soldar. Serve como se fosse uma pasta. É como se fosse a pasta de hoje. A pasta de solda de hoje. Que antigamente a gente usava. Aquele famoso breu. Que mela a placa quase toda. Fica aquela bagunceira danada. Entendeu? Você pega o breu. Coloca. E aquela fumacinha do breu. Você coloca o ferro aqui próximo. Aí ela começa a fumaçar a placa toda. Quando a placa estiver toda fumaçada. Aí você liga a placa. E o componente que estiver com defeito. Vai sair. Vai aparecer pelo breu. Vai... É você ver logo. O primeiro componente que começar a ficar preto. É ali onde está o defeito. E também tem outra técnica. Que é o papel térmico. Que é aquele papel usado de maquininha. Deixa eu pegar aqui. Que é esse papel aqui. Esse papel aqui também serve como ferramenta. Para você achar curto. Para quem não sabe. Isso aqui é um papel térmico. Que é usado naquelas impressoras de maquininha. E... Esse papel aqui. Para quem não sabe. Ele é... O desenho dele. Ou seja. A leitura que fica aqui em cima. É feito através de laser. Entendeu? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Esse papel aqui. Muita gente coloca esse papel em cima do circuito. Principalmente SMD. E bota a mão assim em cima. Então, uma borrachinha. E liga o circuito. E a peça que estiver em curto. Chegando aí a uma temperatura um pouco elevada. Quando você tirar. Vai marcar o papel. Quer ver? Aqui, ó. Que o ferro de suado está ligado. E só encostar aqui, ó. Veja que está acendendo. Isso aqui é como se eu estivesse escrevendo. Ó. Por que isso acontece? Porque o ferro está quente. O ferro está quente. E aí eu consigo escrever em cima do papel. Porque o papel é térmico. Ele escreve com a quentura. E esse fenômeno aqui acontece com o componente quente. Então, isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Isso aqui também, ó. Então, dá para encontrar curto com papel. Com o breu. Entendeu? Com o gelo. E com a câmera térmica. Agora, a técnica raiz é essa daqui. Que você usa só a sua fonte. Ou o seu multímetro. E faz isso daí. Beleza? Vou partir do vídeo. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Fui.